Hei amigos, aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Tabs com um novo update. Hoje saiu um novo update onde foi adicionado novas armas, coloração e também habilidades relacionadas ao Neon. Então agora quando você criar seu personagem ou você entrar no workshop vai ter novos personagens unidades pra você utilizar que vão estar utilizando habilidades, armas de Neon. E eu estou aqui para criar o meu porque eu quero fazer aproveitar esse update e vamos aqui começar galera utilizando a base de unidade como o Halfling. Vamos utilizar aqui o pequenino, olha a pose dele, ele já veio na pose galera. E aqui nós temos que utilizar a voz né, podemos colocar o próprio do Halfling né, vamos utilizar aqui mesmo a própria voz dele. Olha lá, bem fino, ou pronto, ótimo, ó, o grito de guerra galera. O tipo de movimento vai ser melee ou ranged, eu vou deixar ranged e o tipo de inimigo é o target né, é inimigo. E é aqui que está galera, você pode selecionar two handed ou one handed. Então assim, você pode escolher o que você quer. Então você clicando aqui e digitando Neon, aqui você tem as novidades, tem muita novidade Neon. Neon Tesla, Torrent, tem aqui Neon Sharpen, nossa, Sharpen, nossa, olha isso. Só que isso daqui seria de uma mão né, será que dá para colocar esse em duas mãos, vamos ver. Olha, ele já é de duas mãos, então assim né, aí tem one handed, aí sim ó, fica nas duas mãos, tá vendo? Aí fica bacana. E aí você pode, dá para mexer na coloração, na verdade não né, porque ele já está na coloração de Neon, então ele não tem outra coloração. Mas a gente pode mudar isso aqui também, podemos selecionar outros aqui também, que eu não quero. Ah, não quero esse aqui, vou remover. Dá para remover o outro também, ao invés de deixar a espada. Ó, aquele ali já tinha uma mudança né, vocês viram. Vamos lá, Neon, temos aqui Annihilator, nossa tem muita coisa galera. Tem esse Blaster também, eu nem sei por onde começar. Como eu sou um ranged né, de longa distância, eu vou colocar um desse daqui. Nossa senhora, esse daqui eu acho que teria que ser duas mãos viu, ele vai ficar maluco galera. E outro, eu vou colocar esse daqui. Esse daqui tem cara que dá para mudar de cor hein, dá para deixar aqui ó, um pouco mais escuro, com contraste, um pouco mais claro. Ó, vamos deixar a arma do Bilu galera, pera aí. Eu quero muito deixar a arma do Bilu, do Bilay aqui ó. Pronto, esse daqui eu vou mudar também. Aí ó, arma do Bilu, então está mudando ó, vamos ver. Aqui eu vou deixar, dá para deixar outras cores, mas eu quero tonalidade branca talvez. Order, branco, tá. E aí ó, ficou um Blaster do Bilu ali ó, bacana. Então dá para mudar de cor sim, é só clicar e mexer, que eu nunca explorei tanto essa parte né. Ó, gold, order, e é isso. Aqui, tá, team colors, não. Vamos ver essa parte aqui, colors, metal, wood, ah tá. Então temos também, pera aí, a parte de neon, pô. A gente quer mexer no neon ó, neon, branco, é isso. Então essa parte aqui bacana, aqui neon de novo, branco. Nossa, mas ficou muito branco. Então a gente pode deixar verde. Ó, só que ficou também muito verde né. Eu acho que teria que ser uma coloração. Vamos aqui em greens. Aí ó, vamos deixar um verdinho pronto. Pistolinha do Bilu, maravilha. Esse daqui galera, é imenso. Eu vou remover isso aqui e vou tentar colocar um outro menor também, porque não faz nem sentido né. Ele tá ali tipo com um negocinho pequeno e coloca um imenso. A gente pode tentar colocar um Blaster aqui também, achei interessante esse daqui ó. Pronto ó, os dois aqui ó, ele tá pronto entendeu. Aí aqui, vamos aqui em otters, a cabeça. Será que temos aqui alguma mudança? Pera aí, deixa eu remover isso aqui. Na parte da cabeça. Vamos ver, será que tem alguma coisa de neon? Tem coisa de neon, né. Um ring aqui, acho que não tá muito certo ali não. Que é o colar né. Neon colar. Ui, esse daqui ficou, ficou bacana, ficou bacana. Aí dá pra adicionar outras roupas também. Torso, vamos ver. Neon. Tá, o torso não temos o neon. Vamos ver aqui a parte de armes. Neon. Tá, aqui já tem. Mas eu acho, eu não vou colocar isso daqui não. Vamos aqui em legs. Vamos ver. Neon. Não tem calça com neon. Bota vai ter né. Tem cara de que vai ter bota. Não tem bota de neon. Então é isso. Aí aqui, nos status, a gente pode mudar o tamanho ó, size. Deixar ele um pouquinho menor. O HP, a gente pode deixar aqui, porque tem que ser um pouquinho resistente né. Vou deixar acho que 300. 300 de HP. Tá, aqui é o peso dele. Dá pra deixar, deixar ele bem leve né. Tá, isso daqui muda a força da unidade também, pelo que eu tô vendo aqui. Pra utilizar, carregar, tipo assim, tiver com arma pesada, ajuda ele a segurar. Então, vou deixar aqui em duas vezes. Movimento Speed, galera. Vou deixar em 1.5. Ataque Speed. 1.5 também. Dano. 1.5. Então é isso. Aí aqui, eu vou salvar o ícone. Ó. Vai ser isso. Dei aqui a foto. É, eu não sei se talvez dá pra mudar a coloração do personagem. Eu acho que não, porque não faz nem sentido né. Porque daí seria ruim. E aí temos o ícone, custo, 3 mil. Já foi automático, tá. Descrição. O pequeno GD Neon. É isso. Se você encontrar, ó. Então, ó. O pequeno GD Neon. Essa daqui é a minha unidade, tá. E aí tem que colocar o nome também. GD Neon. É isso. Porque ele é pequenininho. Salvar unidades. Maravilha. Não testei porque... Olha só, galera. Eu já baixei alguns aqui. Eu já tenho uma facção Neon. E eu vou editar e vou colocar o meu também. Porque agora eu tenho o GD Neon. Então, essas são as tropas que a gente vai testar aqui hoje. E vamos nessa. Utilizando, então, o mapa de simulação, nós temos aqui o que eu baixei do Workshop. Já tem vários, na verdade. Porém, eu quero testar já o GD Neon. Então, o que nós vamos fazer, galera? Eu vou utilizar aqui, ó. Vários Fênus. E vamos nessa. Olha o GD Neon, ó. Ó. Vai, GD Neon. Mostra pra eles a sua força. Vai. Bora. Que isso, mano. Simplesmente passar o rodo nele é que ele caiu. Então, o GD Neon é fraquinho, galera. Ele tá equilibrado, pelo menos. Porém, a gente pode colocar mais. Porque o GD Neon, existem vários. Eu adorei a vozinha dele. Combinou muito com o tamanho. Aí, ó. Você tá achando que ele não tem família? Ele chamou a família dele, ó. A família do GD Neon. Um ataque do Belou. Maravilhoso, ó. Incrível. Red Victor. Agora sim, galera. Bom. O GD Neon vai enfrentar agora o Neon Final Boss. Que ele tá até sendo o top de downloads atualmente, né? Ele é feito por um criador que eu já trouxe alguns do Workshop aqui também. E ele fez um personagem do Godenoth. Então, vamos lá. Vamos ver se você é forte e resiste ao ataque do GD Neon. Vai. Tá brilha. Mas peraí, galera. Peraí. Vamos deixar só um, vai. Eu acho que é muita coisa. Vamos ver. Olha lá. Aê. Beleza. Derrotei. Vamos ver o próximo. Neon God. Meu Deus. Olha como que o cara deixou isso. Esse daqui deixou supremo, ó. Meu amigo. Mas destruiu o GD Neon. Peraí. Então, vamos resolver essa parada aqui, ó. Vamos resolver isso. Olha isso, galera. E olha. O que ele tá utilizando aqui é esse daqui, ó. E ele solta algumas explosões. E não só isso, né. Ele tem outras coisas também. Habilidades que eu não acrescentei. Tem as habilidades de Neon também, ó. E essa é uma delas. Então, eu posso fazer customizações depois e melhorar o GD Neon, tá. Então, é o seguinte. Não conseguimos derrotar esse. Vou deixar aqui o GD Neon de novo. Tem alguma coisa aqui flutuando. Deve ser uma daquelas balas. Tem aqui o Furry Neon Slayer. Vamos ver se esse Furry vai conseguir, ó. Destruidor de Furrys. Vamos ver. Ele parece um Samurai Neon, ó. Tá tomando bala. Olha lá. Ele é imperdoável, galera, ó. Tá achando que ele perdoa? Aí, ó. Toma. Então, assim. As roupas que já existem. Elas vão ficar de Neon. Se você utilizar a coloração de Neon. Então, tem esse detalhe também. Então, assim. Você quer deixar igual deixou aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Ele tá usando uma coloração roupas. E só tá mudando a coloração de Neon. Então, não é necessário ter um monte de roupa de Neon, né? E esse daqui é mais um, ó. Que tá com esse poder. Habilidade de Neon. Uma habilidade. Ó. Vamos ver. Ó. De fogo. A habilidade dele, acho que deve ativar com espaço. Eu só não consegui porque o... O Neon GD não deixa. Implacável, galera. Ele é implacável. Ele não deixa a galera nem reagir. E temos aqui o Godly God. Eita, peraí. Esse aqui tá potente, hein? Vamos ver. Nossa. Peraí que eu vou colocar mais, então. Ele chama a tropa, ó. Ele chama a família... Nossa. Ele chama muito a família dele. Ele é muito família, o GD Neon, entendeu? Então, ele chama os inscritos, ó. Ih, começou até a lagar, ó. Ganha uma conquista. Eliminar 20 unidades utilizando o ataque dos eus. Mas não era isso que a gente tá buscando. A gente tá buscando a derrota desse poderoso aqui. Então, a gente não tá conseguindo. Vamos voltar para os detalhes da criação, galera. Vamos lá. Então, nós temos aqui o GD Neon. Onde podemos utilizar aqui uma roupa, por exemplo. Um homo shirt. Aí, no homo shirt, a gente pode vir aqui usar o Neon. Tá vendo? E aqui, a gente vai decidir como vai ficar a roupa dele. Então, eu posso deixar aqui, ó. Branco com vermelho. E ele ficou dessa forma assim, ó. Ele ficou aqui, bonitão, brilhante. Posso remover. E eu posso tentar outra coisa. Porque não combinou ali, né? Eu posso usar uma roupa completa. Só que tem um problema. Eu acho que ele tá maior do que a gente esperava, entendeu? Por isso que tá assim. Ele tá maior, ó. Ele tá diferenciado. Meu Deus, a cabecinha dele tá demais. Mas isso é relacionado porque eu deixei ele menor, né? Provavelmente. Meu Deus, o que é isso aqui? Nossa, dá pra deixar um rápido de mamaco neon também, né? Então, tem toda essa configuração aqui, ó. Ó, a asa. Tá, eu vou deixar, galera. Eu gostei muito da primeira roupa que eu coloquei, pra falar a verdade. Porque até que combinou. É simples e é isso que eu tô buscando. Porém, tem outros aqui também, ó. Tem esses aqui, Roman Shirt. Eu vou deixar isso daqui. Aí, aqui, eu vou fazer aquela ideia da mudança. Aqui, eu vou deixar branco. E é isso. Ele tá de neon. Aí, eu vou tentar depois fazer uma configuração aqui. Talvez seja aqui nessa parte, ó. Size. Tá, não tá mudando em nada aqui. A roupa é pequena mesmo, né? Tá, será que... Não, não tá tendo nenhuma mudança aqui. Aí, vai ficar dessa forma mesmo. Não tem problema. Vamos colocar agora uma calça. Que isso, ele ficou muito estiloso. Mas, ele vai ficar de shorts mesmo. Porque ele é humilde de shorts, ó. Branco e vermelho. Aí, agora ele tá super neon, galera. Tá super do jeito que a gente quer. Dá pra colocar um capacete também. O que nós temos de capacete aqui? Que talvez a gente poderia imaginar o Bilu. Deixava de neon, sabe? E aí, ficaria bem interessante. Mas, eu acho que não vai ter nada de alien aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Será? Não, né? Não tem nada, né? Tá, vamos procurar aqui, então. Porque é assim que funciona. Aqui, ó. Pronto. Aí, nesse daqui, ó. Perfeito. Aí, o que eu faço? Eu mudo tudo aqui. Tiro o vermelho. Aí, ó. Pronto. Deixar tudo verde aqui. Aí, beleza. Aí, vamos aqui no shorts. Vamos deixar verde também. Maravilha. Essa parte aqui também verde. Pronto, galera. Temos o nosso GD Neon aqui, ó. Prontinho pra batalha. Do jeito que eu quero, ó. Esse é o GD Neon. Uma mistura de Bilu e Bilay. E aqui, eu posso mudar. E aqui, ó. As habilidades que eu não coloquei, galera. Neon Mass Manipulation. Neon Force Flux Pack. Aí, tem o Neon Splinter Storm. Então, assim, temos também aqui, ó. Neon Project Pulverization. Então, assim, é uma proteção que vai pulverizar projetos. Então, é interessante utilizar isso aqui. Porém, a gente vai utilizar o Force. Olha lá, ó. A força. E eu acho que não dá pra mudar de cor isso aqui, né? Já vem automático. Então, esse vai ser o novo GD Neon, galera. Vou salvar ele aqui. É isso. Eu vou subscrever, né? Vou colocar em cima do meu save. E assim vai melhorando. Então, vai atualizando dessa forma, entendeu? E aí, aqui na facção que já estava feita, ele já está aqui. Eu só não sei se ele atualizou, né? Porque deve estar atualizado agora. Vamos só editar aqui de novo pra confirmar. Mas eu acho que ele já está pronto. E vamos testar ele de novo, galera. Vamos lá. Agora sim, galera. Ele tem um poder novo. E vamos fazer o teste aqui de novo. Vou colocar um monte de feno. Quero ver se alguém vai chegar perto dele agora. Lembrando, eu não deixei ele mais forte. Só coloquei a habilidade e mudei a cor dele, ó. Agora ele está... Eu percebi que tem um que é de uma certa distância. E tem um outro ataque. Olha lá. Essas balinhas acho que estão saindo da minha habilidade. Vamos ver. Ataque direita é o da direita, ó. Apertei o espaço. Ó. Vamos ver. Vai explodir. Eita. Explodiu, galera. Mas ele é pequeno. Então a explosão foi minúscula. Coitada. Destruiu. É isso aí, GD Neon. E este é um novo update do Neon, galera. Depois eu vou fazer outros testes com mais unidades da criação da galera. Se você quiser baixar minha unidade, pesquisa aí GD Neon. E aí você pode testar. Ou então, se você tiver alguma ideia de melhoria pra ele, pode deixar nos comentários. Beleza? Então é isso. Esse é um novo update. Fiquei muito feliz de saber que teve um update no Tebis. E também eu espero que lance uma campanha de Neon. Mapa de Neon. Unidades Neon. Unidades secretas com Neon. Acho que vai ser muito bacana. Por enquanto, temos só customização no workshop. Vamos esperar o futuro. Quem sabe não tenha algo incrível aí, né? Vamos esperar, galera. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou.